Oh, 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 pessoal! Oi! Oi, Barro! Aprendi uma pegadinha nova. Uma pegadinha? Uma charada, aliás. Uma charada. É, posso juntar? Mas o pessoal de casa pode participar aí na igreja? Claro que pode! Tomando, mas... Ó, por que que ao entrar na igreja, o cachorro olha para um lado e para o outro? Por que que o cachorro... Essa é todo mundo. Sabe, Ateaga, garotada, vocês aí de casa, sabe? Por que que o cachorro, quando entra onde? Quando ao entrar na igreja, ele olha para um lado e para o outro. Por que? Essa é muito fácil. Quero ver. Eu não vou nem responder, que é para não estragar a piada. E você sabe, Pepita? Ah, não sei não. Posso falar? Pode. Por que que o cachorro entra na igreja... Ao entrar na igreja... Ele olha para um lado e para o outro. E para o outro. Por que que ele olha para um lado e para o outro? Para um lado e para o outro. Um lado e para o outro. Então diga para você. Posso falar? Por quê? Por que ele não consegue olhar para os dois lados ao mesmo tempo? Gostou? Gostou? Achei! Tá bom. Foi boa. Bom, a gente já começa com essa charada divertida do Barru. Então, garotada, preparem-se. Está começando o programa... Turma da Pacaraca! Uhul! No ar, a Rádio Pacaraca! Um oferecimento de óculos verde para você ver de mer... Não, ver de perna. Quase que eu errei. Olha a hora, 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 olha a hora. Faltam, faltam dois minutos para daqui a pouco. Dois minutos para daqui a pouco e vamos ver se tem alguém ali. Alô! Alô! Quem fala? Adivinha quem é? Já sei. Quem é? O garotado, é o Barro, né? Bom, tá todo mundo dizendo, é você, Barro? Não, é você, seu, com a sua voz. Sou eu mesmo. E o que é que você quer, Barro? Quero pedir uma música. Você quer oferecer para alguém? Quero. Para quem? Para a tia do Cadu. A tia do Cadu? E como é o nome da tia do Cadu? Meio. Ah, e o nome da tia dele é Meio? É. E você quer ouvir a música da tia dele? Isso. E o nome da música da tia dele é Tia Meio? Como é que tu sabe? O que você acabou de dizer? Não, eu falei só Meio. É a tia dele? É mesmo. Então, como é que é o nome da música? Você não já diz. Tia e o nome da mãe dele, da tia dele, Meio. Ah, e tu falou o quê? Só que, infelizmente, Barro, eu lamento dizer que essa música não existe. E eu te lamento dizer que existe. Essa música dessa tia Meio, eu nunca ouvi falar, Barro, desculpe. Infelizmente, hoje nós não vamos poder atender o seu pedido. Tá bom. Desculpa, viu? Tá. Tchau, viu, Barro? Mentira! Existe sim. Tia? Ei? Sim. E que música é essa? É essa aqui, ó. Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo. Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo. O meu amor foi o mais profundo. Muito bem, gente, todo mundo dançando com a turma da Macaraca. Macaraca te, Macaracá tá, Macaraca te, Macaracá tá, Tak, Pakaraca, taca, tak, pa, caraca! Macaraca, pacaraca, Macaraca, macaraca! Parou, 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 parou O que acha de todo mundo agora cantar com a letra é Letra I Piquiriquiti Pocorocotó 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 Oi, papai. O que tá, papai? Tudo bem? Seu Barrum? Sou eu mesmo. Oi, seu Barrum. E você quem é? Eu sou o fiscal. Fiscar. Fiscal. Eu posso já chegar aí até você? Pode, irmã. Pode chegar, papai. Obrigado. Já trouxe aí, gente. É que eu sou o fiscal e eu vim ver como é que tá a sua criação. Minha criação. Ô, seu pessoal, minha criação tá bom demais. Mãe, pai, cuida bem de mais menino. Não é essa criação que eu tô falando não, papai Barrum. É não? É a criação dos seus pocos. Eu vim ver como é que tá a criação dos seus pocos. O que é que o senhor tá dando pros seus pocos comerem, seu Barrum? Pra os pocos comerem? Olha, o senhor fiscal todo dia, eu tô dando lavagem pra eles. Como é que é? Tô dando lavagem. Eu não acredito. Você tá dando lavagem pros seus pocos, seu Barrum? Lavagem, então o quê? Que coisa a ver. Como é que você tem coragem de dar lavagem pros seus pocos? Pois, ó, só por causa disso, eu vou lhe dar uma multa de 10 mil reais que o senhor aprender, viu? 10 mil reais. Mas que coisa, rapaz. Vamos lá, vai pros pocos. Oxê. Ô, seu Barrum. Ô, tudo bem com você? Passou licença. Você lembra de mim? Como é que eu ia esquecer depois de uma multa daquela, fiscal? Caraca, compadre. Pois é. Ô, seu Barrum. E agora? O que é que o senhor tá dando pros seus pocos? Ó, seu fiscal. Agora eu tô dando, ó. Feijão, arroz, macarrão, ó. Carne, batata frita. E depois até sobremesa pros seus pocos. Mas onde já se viu tanta gente passando fome, passando necessidade e o senhor dando comida chique pros seus pocos? Pois eu vou lhe aplicar outra multa, seu Barrum. Mais 10 mil reais. Só aprender a dar comida chique pros seus pocos, viu? Que coi, eu vou voltar, hein? Mas que coisa... Como é que pode, rapaz? Ô, seu Barrum. Ô, tudo bem, seu fiscal? Tudo bem. Passou licença. Pode estar pra eu chegar, hein? Bom, como eu prometi, agora eu queria saber o que é que o senhor tá dando dessa vez pros seus pocos. Ó, seu fiscal. Agora, eu não tô dando é mais nada. Mas como é que é, seu Barrum? Como é que tá dando nada pros seus pocos? E o que que seus pocos tão comendo? Ó, agora eu tô dando de real pra cada um e eles já como quem quiser. Ai. Tá se perguntando por que que a bola tá tão pesada, né? Eu enginho de areia, assim. Vocês acertaram. Pra quê? Vou fazer uma brincadeira agora. Vocês querem ver? Fica de olho aí. Mas pra isso, eu preciso de alguém pra pegar. É mais uma minha. Fica aí, hein? Opa! Vamos ver quem é que eu vou pegar agora, primeiramente. Vou ver quem vai chegar. Ô, moça! Por favor. Você pode fazer um favor pra mim? Chuta essa bola aí pra mim. É, chuta pra mim, vai! Ah! Tá vendo como ela juntou a bola com tanta força? Pensando que tá babazinha, mas tá cheio de olhos. Quem colocou? Eu? Deixa eu posicionar aqui. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Deixa eu ver quem vai entrar agora. Ô! Por favor! Ó! A gente, chuta essa bola pra mim? É! Chuta aí, vai, garoto! Ah! 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 Vou pegar mais, vou pegar mais. Ah! Ai! Pepita! Oi, Barru! Você cortina do meu coração? Oi, Barru! Você pode chutar essa bola pra mim? Oi? Chuta essa bola pra mim? Ah, essa bola aqui? Isso! Tá bom, Barru! Vai, chuta pra mim, vai! Prepara! Se prepara! Prepara! Eu vou... Ah! 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 Peguei o meu sapato! Calma, não fica assim não, garotinho. Tudo bem com você? Tudo nada! Calça o sapato! Vai ajeitar lá o pé, vai! Não fala mais pra você, Barru! Não! Que isso! Foi só uma brinca dele que eu não beijei! Tanto carinho! Mãe, dica! Quem eu quero pegar é o Pepiu! Porque ele sempre se sai das minhas! Vamos ver se eu vou pegar dessa vez ele! Dica de olho! Se a areia tenta a bola, areia! Ih! Tá no canto errado! Aqui! Fica aí de olho! Olha só! Vamos ver se eu vou... Ô, Pepita! Ô! Pepita! Pepel! Oi! Tudo bem com você, garoto? Tudo bem, Barru! Eu tô procurando a Pepita! Ô, Pepita! Depois você procura, Pepel! Você pode chutar essa bola pra mim? Chutar? Tá! Só chutar? Só chutar é facinho! Tá bom, né? Peraí, peraí, peraí! Se prepara! Tô me preparando! Tá preparado? Muito bem! Quero ver! Vai! Vai! Chuta! Chuta, 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 chuta! oi Bel toca aqui coxinha diga Belzinha por que que a vaca dá leite por que que a vaca dá leite por que que a vaca dá leite não sei porque ela não pode vender o leite gostei deu pepita oi já ouviu a melô do pão duro a melô do pão duro não amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois gostei Samantha no ar a rádio pacaraca um oferecimento de cuecas xaú xaú as únicas que não tem cheiro não tem cor e não precisam ser lavadas porque simplesmente não existem olha hora hora olha a hora faltam dois minutos para daqui a pouco e vamos ver se tem ouvinte na linha opa alô alô já sei quem é é você né barro sou eu mesmo só podia ser o que é que você manda meu ouvinte número um só tem o mesmo de ouvinte na rádio é brincadeira é quero pedir uma música e que música você quer pedir o nome da música hoje é papel ou barro eu nunca vi o nome deixa eu ver aqui no computador papel essa música não existe barro existe como é o nome da música papel papel essa música não existe barro está de brincadeira né não papel Não! Papel? Papel! Papel! E que música é essa? Essa aqui, ó! Está começando mais um Jornal Pacaraca! Tchiii! Peraí que tem mais um pouquinho de Tchiii! Tchiii! O único Jornal dedicado às crianças e suas famílias que mostra as notícias de forma bem explicadinha! O mínimo detalhe! Será possível? Sai daqui, sai! O produtor! Sai aqui, sai! Tá bom, tá! Será possível? Bom, e vamos às notícias de hoje! Noiva tenta entrar para o Guinness com maior cauda de vestido! Quase 5km de extensão! Noiva! 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 Véu, noiva, buquê, noiva! Oh! Noiva! 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 Oh! Tá! Tentá! nói Olha! Entrar... Para... O Guinness... O Guinness... O Guinness... Com maior... Com a maior... vestido, hum, 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 vestido, quase cinco, quase cinco quilômetros de extensão. Segura aqui, coruja. Borne! Quase de extensão, segura, meu filho, bora, ligeiro. Cinco quilômetros de extensão. É, é, extensão, e quebrou aqui. Veja as imagens. Olha que legal. Um jacaré gigante foi capturado e entra para o livro dos recordes com quase cinco metros. Um jacaré, jacaré, morreu. Um jacaré gigante, jacaré gigante. Está vendo que é gigante? Está vendo? Ficou maior a imagem. Um jacaré gigante foi capturado, preso. Está preso agora você, hein? Foi capturado e entra para o livro aqui o livro do Guinness Book mesmo, né? Dos recordes. É, com, 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 com quase. É, menino, quase? É, com quase, cinco, cinco metros. Quase cinco metros. Mas serve ruim você, hein? Meu Deus! Quase cinco metros, temos imagens. É grande mesmo. Um coelho angorá faz sucesso em shows pelo mundo. Um coelho Você é criata, perna longa, coelho. Um coelho agora Angorá. É o quê? É agora, né? Angorá. É angorá? É. É mesmo. Um coelho coelho angorá faz sucesso Ui! Cante, bichinho, cante. Cante, não. Faz sucesso pelo mundo. Aqui o globo. Eu vou descontar no seu salário, viu? Mas é porque não tem antiderrapante na mão. Faz sucesso pelo mundo. Temos imagens. E termina aqui mais um Jornal Pacaraca. Ti, ti. Único Jornal dedicado às crianças e suas famílias que mostra as notícias de forma bem explicadinha. Ela não apareceu. Ainda bem. Nos mínimos detalhes! Mas será possível? Eu não perco. Eu vou mandar demitir você, viu? Ó, o outro. Ó, termineu o programa. Vai ser rápido. Ó, vou mandar demitir. Oi, cumpadre. Oi, cumpadre. Tudo bem com você? Oi. Cumpadre, desculpa. É que eu estou pensando em comprar umas vacas para a minha fazenda nova. Sim. Eu gostei muito das suas, cumpadre. Gostou, cumpadre. Eu posso lhe fazer umas perguntas? Ah, mas pode fazer. Pode estar à vontade. Ô, cumpadre. É. O que é? As suas vacas dão muito leite? Asmaiada ou asmarrom? Ah, asmaiada. Asmaiada, elas dão uns dois litros de leite por dia, ué. Ah, e asmarrom? Dois litros de leite também. Ah, entendi. E o que é que elas comem? Asmaiada ou asmarrom? Ah, asmaiada. Asmaiada, elas comem todo dia, o pai, elas comem pasto e ração. Ah, tá. E asmarrom? Pasto e ração também. Ai, tá bem. Ô, ô, pai, quanto é que pesa uma vaca? Asmaiada ou asmarrom? Ah, sei lá. Asmarrom? Asmarrom, ela, em média, pesa umas doze arroba. Ah, tá. E asmaiada? Doze arroba também. Pai, ô, compadre, por que toda hora você fica perguntando asmaiada ou asmarrom na hora que eu faço algum questionamento? Ô, compadre, mas porque asmaiadas são minhas. Ah, tá. E asmarrom? São minhas também. Fui à praia me broncear, me queimei, escureci, mamãe bronquiou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, lua tão cândido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua Cândido a lua Vem, toma um banho de lua Fico branca Como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Se o luar É tão bom lua É tão bom E o luar Deu TIN 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 Atenção, vamos começar a nossa aula de hoje, a escolinha da pacaraca. É isso aí. E a gente já começa falando de uma coisa muito importante, inclusive a garotada de casa, você sabe da importância de algo chamado talento. Nós temos muitos jovens, muitas crianças, muitos artistas. Eu queria saber se alguém aqui poderia dar um exemplo de talento. Bebeu, bebeu, meu vô, meu vô. Ô, Popozuto, seu avô. Meu vô. O que ele faz? Qual o talento dele? É que meu vô, quando ele, quando a minha avó, ela vai levar meu vô pra correr, aí o que acontece? Aí minha avó vai lá na frente e meu vô fica lá atrás. Aí ele fala assim, bora meu velho, bora, talento, ser talento. É, nada disso, Popozuto. Eu sei, Teteu. O que que é? É qualidade superior. É inteligente, é capacidade acima do normal. Nota 10 pra você, Teteu. Essa menina sabe de tudo também. E nota 0 pra você, viu? Vamos falar agora, pessoal de casa, sobre capitais, capitais brasileiros. A capital do Amazonas. A capital do Amazonas é Manaus. Muito bem. Capital do Ceará. Fortaleza. Muito bem. Capital da Bahia. Salvador. Ótimo. Popozudo, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Pra você, amém. Espírito Santo, vitória. Popozudo, você vai levar um outro 0. Você tá fazendo uma coleção de 0, viu, Popozudo? Poxa, mas eu tento, né? Eu tento. Tudo dá. Bom, Barruzinho. Oi, põe não. Barru, você sabe que o pico mais alto do mundo é o Everest? Qual é o pico mais gelado? O pico mais gelado é o picolé. O pico mais gelado é o petróleo. Opa! Muito bem, Barru! Eu não ia fazer isso não, mas eu vou lhe dar mais uma chance. Opa, mais uma chance! Mais uma chance! Presta atenção! Manda, professor! Vamos lá! Alguns reis que fizeram história no planeta Alguns reis que fizeram história no planeta Por exemplo, Dom João VI Que é o rei de Portugal Outro rei muito importante é o rei Henrique XVIII da Inglaterra Sim Rei Luiz XV da França Dê exemplo de um outro rei muito famoso Um rei muito famoso? O rei Queijão Ai, palmozinho, já vi que você não tem jeito Vai levar um zero, viu? Tem um zero Boa atenção, Popozudo Oi Popozudo, diga para o pessoal de casa E para os nossos queridos amigos aqui da sala de aula O que são ângulos Ângulos? Ah, é fácil essa daí, Bebeu Ai, que bom, então Ângulos são aquelas pessoas que andam dormindo assim, ó Não, não Não, não é nada disso, não é? Ô, Bel, 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 diga o que são ângulos para o Popozudo Ângulos é a abertura formada entre duas semirretas da mesma origem Uau Mas também essa menina sabe de tudo Você vai ganhar um onze, Bel, um onze Aí você dá um para mim Muito bem, atenção Barru, vou dar uma chance para você, Barruzinho Uma chance para mim Explique para o pessoal de casa Sim O movimento de rotação O movimento de rotação? O movimento de rotação acontece quando eu como uma buchada Buchada? É, uma buchada Sabe o que é uma buchada, professor? Como assim, Barru? É, eu vou te explicar Ó, ó, presta atenção Primeiro, eu degusto Eu como uma buchada Segundo, ela care o meu bucho Aí ela começa a fazer o movimento de rotação Vai rotação Aquela queimadeira É isso mesmo, é isso mesmo É, não, nem nada disso Você vai levar um zero em rotação, assim, ó Um zero em rotação, viu, Barru? Agora é a vez do chubiruba Chubiruba, chubiruba, bababá Manda a sua pergunta daí que eu mando a resposta de cá Aí já mudou, Barru, aí mudou Aí não morda o inferente todo O palhaço, tu fica mudando toda hora O que é que você vai fazer com o pessoal dentro? É porque ele é diferente, Befeu Ele é diferente, chubiruba Bom, chubiruba, diga para o pessoal de casa E para todos nós Onde fica a Coreia do Sul? A Coreia do Sul fica embaixo da Coreia do Norte E onde fica a Coreia do Norte? Em cima da Coreia do Sul E onde fica a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul? Um em cima do outro Você vai levar um zero, viu, chubiruba? Nada a ver, ai meu Deus do céu Samanta Rai Você pode ficar em pé para todo mundo ver a beleza desta criança linda Samanta Rai, diga para o pessoal de casa e para os nossos colegas O que é um cidadão? Cidadão Eu ouvi falar que cidadão é a cidade de São Paulo Cidadão? Cidade de São Paulo? Como assim, Samanta? Você já passou por São Paulo? Já, claro Então, é, eu não é um cidadão É um cidadão! Pô, pô, pô! Pô, Samanta, muito bem! É bem, é bem, é bem! Foi uma resposta diferente De qualquer forma, cidadão é ter direito É direito à vida Direito à liberdade Direito à igualdade perante a lei É você participar de tudo o que acontece em uma sociedade Isso é que é ser cidadão Bom, vamos continuar nossa aula Barru, você de novo, Barruzinho! Oi, professor! Estou aqui! Vai, Barru! Antes de chamar você, Barru Peraí, deixa eu ir de novo aqui Quero ver que até agora ele não falou nada É, eu sei Olha lá Até agora ele não falou nada, nada O que você está fazendo agora, ô Luquinha? Depois te explico, professor Quer saber? Depois te explico Limpo e seco Ele ainda dá limpo Bom, atenção, Barru Vamos para a sua pergunta, Barruzinho Não, professor Volts Presta atenção Volts Ó, lembra? Volts Sim O que são Ou o que quer dizer Volts Volts é a minha mãe E a fofoqueira lá perto de casa Não, Barru Como é assim, Barru? Calma, professor Vou explicar É o seguinte, ó Quando eles estão lá na praça Lá perto de casa, sabe? Eles quem? A minha mãe e a fofoqueira Aí elas estão conversando E a fofoqueira chega Ô, 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 ô Raimunda Vem cá Tu sabe o que aconteceu Pra mulher do Zé? Minha pergunta não Aí a fofoqueira fala Vou te contar Vai ir mais alto Ô, ô Pepita Ajude o seu colega Barru e diga o que quer dizer Volts O Volts é a unidade diferencial de potencial elétrico do sistema internacional HGZ Porque tu tá chegando perto de mim, Barru Muito bem, Pepita Palmas pra Pepita, nota 10 Eu vou te dar umas aulas, tá bom? Palmas pra Pepita, nota 10 Palmas pra Pepita Palmas pra Pepita, nota 10 Vocês parecem que vão jantar hoje, não tomaram café da manhã, não comeram Ô, Popozu, você não tomou café da manhã hoje não, Popozu? Popozu, olha, garotada de casa, tem que tomar café da manhã todo dia E tem que tomar um café da manhã forte, com fruta, com leite, com suco, com cuscuz, com tapioca Exatamente Bom, vamos continuar a nossa aula Deixa eu ver aqui o que eu vou chamar Siena Bell Siena Bell Siena Bell Siena Bell, por favor, diga-me onde fica o mar morto? Ué, mataram o mar? Ai, coitadinha, não faz mal a ninguém, por que mataram o mar? Mataram o que, ô, 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 Bel? Não tem nada a ver Ô, Pepita, diga pra ela, onde fica o mar morto? Calma, meu Deus do céu O mar morto fica no Oriente Médio, situado na região... Na região... Na região... Da Pá... Da Pá... Palestina Aê, Palestina Popozu, do... Oi Popozu, vamos falar de religião Religião? Me diga o que que é o sermão Sermão? Isso Ah, isso aí tem lá em casa Mas, como? Tem na sua casa? Tem Sermão? É Como assim? É que toda vez que a minha mãe, ela vai trabalhar, ela fala assim Popozu, olha, você olha a casa e olha sermão É Sermão, irmão dele, é doido Pois, vai levar um zero, você e o sermãozinho Você e o sermãozinho Você e o sermão, vai levar um zero Mas ninguém entende o que eu falo Chubiruba, você de novo, Chubiruba Chubiruba, Bá, Chubiruba, Bá, Bá, Bá Manda a pergunta daí que eu respondo de cá Sabe por que que eu acho que ele tá assim hoje nervoso? Ok Porque o pneu do avião dele furou Aí ele veio empurrando o avião até aqui, não foi, Chubiruba? É verdade, lá de Guarulhos, tava tudo parado hoje lá Bom, então me responda, pra você tirar um 10 bem bonitinho Tá, vamos lá Tá, o que quer dizer vácuo Presta atenção O que quer dizer vácuo Vácuo é o feminino de souro Vácuo é o feminino de souro Vá, vá Vá, 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 vá Tá errado Erradíssimo Você vai levar um zero Vácuo é ausência de matéria Barruzinho, e quando tem ausência de matéria, o que que é Barruzinho? Quando não tem matéria nenhuma, é o recreio. Todo mundo sentado, todo mundo sentado, todo mundo senta. Porque nós temos um presente pro pessoal de casa. Um presente? Atenção, primeiro eu queria ver se ele conseguiu terminar. Vamos ver o que é hoje, peraí, peraí. Ô Luquinha, você já terminou? Ainda não. Vai ficar pro próximo programa. Só que nós queremos fazer um convite especial pra toda garotada. Primeiro eu queria chamá-la aqui, artista que hoje fez parte da nossa sala de aula da Escolinha da Pacaraca. Com vocês, Siena Bel! Siena, 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 Siena! Bom, meus amiguinhos de casa, se você gosta de música, se você gosta de dançar, principalmente aquela garotada que gosta de dançar, né Siena? É isso aí. Ela preparou um presente pra você de casa e preparou também pra os amigos aqui da sala de aula, viu? É bom! É bom! Eu vou levar a Siena lá pro estúdio, pra vocês verem, ouvirem e dançarem um sucesso que tá conquistando o Brasil inteiro. Com ela, Siena Bel! Vamos lá, Siena! Vou pulando na chuva, ninguém me segura. Eu balanço, eu balanço, sou mureca em qualquer lugar. Tô ligada na tomada, juro que ninguém vai me desligar. Eu juro que ninguém vai me desligar Eu juro que ninguém vai Volando na chuva, ninguém me segura Criança esperta, não sabe ficar Fica parado, é muito chato Se ninguém se mexe, vou agitar Na escola ou em casa Nunca tô cansada pra brincar Meu remédio tá saindo Dez, eu sempre me deixei pra lá e pra cá Eu balanço, canto e danço Sou mulher reca em qualquer lugar Tô ligada na tomada Juro que ninguém vai me desligar Eu balanço, canto e danço Sou mulher reca em qualquer lugar Tô ligada na tomada Juro que ninguém vai me desligar Juro que ninguém vai me desligar Juro que ninguém vai me desligar Muito bem, Siena Bel! Bom, a gente sabe que o pessoal de casa já conhece a Siena Bel da novela Fala um pouquinho desse trabalho que você fez na Carinha de Anjo A novela que eu fiz foi chamada Carinha de Anjo Eu fiz uma vilã chamada Afrida Foi uma experiência maravilhosa graças ao vovô Raul Hum, é verdade! Fiquei sabendo que foi ele que descobriu você É isso aí, eu comecei no programa dele Daí me chamaram pra fazer testes pra novela E acabei passando Olha que legal, pessoal Como sempre, o vovô Raul Lançando talentos infantis Aliás, nós da turma da Pacaraca Já fomos no seu programa, viu, Raul? Foi tão legal, a gente foi ver umas duas vezes breve A gente vai voltar lá Aliás, Pepita, quem também tá mandando um beijão pra você Raul Gil, aproveitando É o Sidney Oliveira O Sidney tá dando uma força enorme pra esse projeto Chamado Turma da Pacaraca Pra todas as crianças do Brasil Se divertirem porque Tava faltando o programa infantil, né, Siena? É isso aí Bom, Siena O nome das suas bailarinas? Essa aqui é a Yasmin Essa aqui é a Duda Eu tenho certeza Que os fãs da Siena Jamais viram a Siena Como vão ver agora Quer ver como é que você vai ver a Siena? Como vocês sabem Nós somos palhaços claus Agora, imagina Vira pra cá, Siena Atenção Olha só Tcharam! Aê! É a nova palhacinha Que a gente tá presenteando você Com esse narizinho É seu É seu Peraí, peraí Tem mais presente? Tem presente? Tem, tem pra todas as crianças Olha só Vocês vão ganhar presente As bailarinas também, Pepita? Sim, as bailarinas Olha só Que bom Segura, Bebeu? Tá certo Olha só Olha, Yasmin Vem pra você Deixa eu pegar outra Não, faltou pra você Vamos embora não, Yasmin Vamos embora Tchau, Ravô Tão brincando Tá aqui Bom, muito obrigado, Siena Pela sua participação Um beijo Quem quiser entrar em contato com você Como é que faz? Vocês podem entrar nas minhas redes sociais No Instagram É SienaBell Meu YouTube também Inclusive no meu Instagram Tá os cronogramas do meu show Da minha turnê Chamada Show Vem Começar Que tá encaixada com o Chepitador Botica Em São Paulo Que está com todos vocês Ou seja O show dela é legal pra caraca E o programa continua Parabéns, Siena Está começando mais uma Rádio pra Caraca Um oferecimento de óculos verde Pra você ver de perto Olha a hora, olha a hora, olha a hora Olha a hora Faltam dois minutos pra daqui a pouco Dois minutos pra daqui a pouco E vamos ver se tem alguém na linha Opa Vamos ver Alô Alô O que está falando? Sou eu Que voz linda Obrigado O que você quer dizer o seu nome? Barru Eu fico meio Fico meio confuso aqui Oi, Barruzinho Pela milésima, quinquagésima vez O que você manda, meu amigo? Quero pedir uma música E que música você quer pedir? O nome da música é Pegaram guaxinim, soltaram guaxinim Tá Ô, 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 ô Barru Pegaram guaxinim, soltaram guaxinim Essa música não existe, Barru Claro que existe, Lobuchá Não se viu Pegaram guaxinim, soltaram guaxinim Essa música não existe, Barru Existe Como é o nome da música? Pegaram guaxinim, soltaram guaxinim Ih, que música é essa, Barru? É essa aqui, ó Barru Oi Se eu digo eu era bonita A frase está no passado Sim E se eu digo eu sou bonita O que é? É mentira Peu Oi, Siena O que o nadador faz pra bater os seus recordes? O que o nadador faz pra bater os seus recordes? É Essa aí você me pegou, Siena Não sei não Não sabe Não Qual é? Nada Nada, nada Gostei Coxinha Escorregador divertido Sabe o que é divertido também? A gente conferir A gente vê as fotos que vocês mandam pra gente Vamos ver? Bom, esse aí é o Michael Schumacher Nossa, que nome diferente Olha só pessoal A Alice de Osasco, São Paulo Agora é a vez de Mairink Olha aí, a Ana Carolina Muito bonita Ana Carolina Um beijo pra vocês E a Ana Clara De Araras, São Paulo Olha só pessoal Que linda Essa é a Ana Luíza De Piracicaba, São Paulo Ai, que fofinho Esse aqui é o Arthur De Ponta Grossa, Paraná Ai, tá vendo? Que legal Ó, ó Você também quer mandar pra gente? A sua foto, o seu vídeo? Fácil É só você mandar pro nosso zap Que tá aparecendo aqui agora, tá bom? Você manda pra esse zap aqui, ó E não esquece Faz o vídeo com a câmera deitada, tá bom? Não vai fazer deitado na rede ou na cama Manda pra gente, tá bom? E não esquece também De mandar o seu nome E da cidade que você está mandando o vídeo A foto, tá bom? Muito bem, gente Todo mundo dançando com a turma da Pacaraca Pacaraca de O que acha de todo mundo agora cantar com a letra? É! Piqui-ri-ri-ti Piqui-ri-ti 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 Piqui-ri-birri-ti Piqui-ri-ti Piqui-ri-ri-ti Piqui-ri-ti Pra caraca, pra caraca, pra caraca, pra caraca. Bom, meus amigos, chegou a hora de uma brincadeira que tá fazendo o maior sucesso. Essa senha é a brincadeira do The Spokins. Barroca, por favor explique como é a brincadeira. É simples, é tão saborosa que eu tô, sabe, dando água na boca, porque essa brincadeira é super legal. Ó, é o seguinte, vai aparecer uma imagem desfalcada pra vocês, hein, conseguem dar uma boca cheia. Deixa eu falar de boca cheia não, como é que eu vou falar que a boca cheia se eu tô falando que a boca aberta? A imagem desfalcada vai aparecer no seu vídeo. O segredo é, vocês vão ter que adivinhar que imagem é essa, entendeu? Desfalcada, é simples. E você pode participar, como Barru, Pepita e Pepeu, pelo nosso zap que tá aparecendo agora no seu vídeo. Então vamos lá, vamos ver qual é a imagem de hoje no nosso desfalcada. Vamos ver. Coloca aí. Essa já é tão, até um bebezinho de 0,1 ano de idade sabe. É, tá bem, essa daí tá fácil, realmente. Tava tão fácil o quanto descer pelo meu escorregador. Ó, quem souber dessa imagem que tá aparecendo aí no seu vídeo, ó, tá mostrando aí, dá uma olhadinha com bem calma, mamãe, papai pode ajudar, o vovô, todo mundo pode ajudar. E passa um zap zap pra gente agora, dizendo que imagem é essa que está aparecendo. Vamos daí 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Vai, vai, um pouquinho mais devagar. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, a gente quer inclusive fazer um convite especial pra você, meu amigo, meu amigo, seguir, conhecer a turma da Pacaraca nas nossas redes sociais. É legal. Arroba Pacaraca e no YouTube que tem vários vídeos legais pra vocês, turma da Pacaraca. Lá tem os vídeos de nossos clipes, as músicas que fazem sucesso aqui no programa. E você pode mandar uma mensagem pra gente também lá no nosso Instagram e no nosso Face e a gente bate o papo com a garotada de todo o Brasil. Arroba Pacaraca! Vamos então, Pepita, por favor, mostra a imagem de sua cara de hoje. Por favor, foca. Aí. É, foca é um animal, né? Enfim, deixa. Foca aí. Olha o que que era. Muito fácil. Eu falei pra vocês que estavam pras. Era um cubo encantado. É, cubo. Quem acertou? Quem encontrou o cubo com a fé? Tem, mas... Aliás, Barrosinho, eu sei que você tá todo pra descer nesse conregador, mas hoje eu tenho um outro convite pra fazer a você. Ah, que bom. É, minha tia tá lá em casa e ela fez uns... O que é aquele picolézinho no saquinho? O sacolé? Ah, dindinho, lá no Ceará é dindinho. É do Nordeste, chama dindinho. Aqui em São Paulo pode chamar chacolé. Geladinho. Geladinho. Se a gente vai chorar hoje, chupar um geladinho. Vamos lá. E se você também estiver em casa, ó, você pode também chupar um geladinho. Vamos lá, vamos lá. Vem no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui à praia me bronzear. Me queimei. Escureci. Mamãe bronqueou. Nada de sol. Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do Tinho, tinho, tinho Raio de lua Tinho, tinho, tinho Baixando vem ao mundo Oh, luar Tá grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do Oh, luar tão quente do Tinho, tinho, tinho Raio de lua Tinho, tinho, tinho Baixando vem ao mundo A lua A grande da lua Vem sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quente do Tinho, 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 tinho Tinho, 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 tinho